Música Nossa ideia é trazer para esses 5 dias de vivência o que a gente tenta viver aqui, né? O que a gente tenta fazer no dia a dia, no nosso cotidiano. Diz que fácil conhecer tem que comer um quilo de sal junto. Vai sair um quilo de sal no corpo, eu acho, no suor. Sempre tentando se movimentar, abrir essa rede, né? Fazer as conexões entre as pessoas que estamos fazendo o mesmo, que estamos na mesma busca, na mesma pulsada, na mesma frequência, fazer junto, né? Música Você percebe que na hora que você mexe no barro, o ancestralismo já chega. Música O ideal da construção é que qualquer um possa ter autonomia para fazer sua própria casa, né? Música 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 Pronto, virou um corpo só. A gente vai vir trabalhando depois com outras fiadas e socando até chegar na altura que for e aí trava algumas outras. Rio de Contas é um lugar que ainda tem pessoas que trabalharam com construções naturais, ainda tem pessoas que fazem remédio das plantas. Então você vê essa simplicidade, esse saber todo aí ainda nos mais antigos, mas por um fio, por um fio de desaparecer. E aí quando chegam pessoas que têm como meta mesmo, como princípio, está fortalecendo essa linha de trabalho, esse modus vivendi, isso é um casamento muito bacana, porque tanto as pessoas que moram aqui há muito tempo e quem está chegando, a gente que está chegando, a gente se fortalece e quem está aqui também. e falam, porra, então não é loucura, não é coisa de atrasado aquilo que eu fazia. Tem realmente sentido, tem fundamento que realmente usar menos cimento, ou não usar adubo químico, todas essas questões. Quando você trabalha com a bioconstrução, você está fortalecendo a economia local, você está usando menos combustível fóssil, você está impactando menos, você está gastando menos energia, então suas ações estão mais eficientes energeticamente. Permacultura não é só a bioconstrução, permacultura não é só fazer uma agricultura sustentável. Então, o termo, ele cresceu e acabou abarcando outros grandes temas. A questão da espiritualidade, da cultura, da gente valorizar essa cultura popular, tradicional, que existe. Um pouquinho que você faz, você já está reverberando muito no universo. Sabe qual é você? Eu estou falando, está uma vergonha, menino. Super difícil. Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto. E onde? Ué, nada. Isso. Dá uma. Isso. Você tem que fixar a linha, tanto aqui como lá. Estica ela bem esticadinha, para você colocar no adobão reto. Sempre livre, ó. Tá? Detalhe, é importante colocar a linha por cima, igual está aqui, porque, além de você ter ela retinha, ela está te dando mais o nível. Normalmente, a gente coloca ele dando espaço. Você pode estar usando a mão, que é a ferramenta que já está do jeito. É, não tem como esquecer, né? Alinhou. Preenche, né? Não dá uma batidinha assim, não? Você é igual a parte do tijolo normal? Às vezes é necessário para ele ficar mais ou menos certo, né? No caso, esse aqui, talvez, faltar uma batidinha. Mas não é tão necessário. Aqui. Você bate o plumo nesse primeiro aí. Isso. Sempre no primeiro. Ou você, escolhe. Sempre no primeiro, para... que é o que manda... O Adorbão, desde criança, meu pai já fez, eu mesmo fazia, então, tem uma noção já disso. E de construção também, meu pai me ensinou muitas coisas. Você é daqui, no caso? Sou daqui. Olha, precisa saber... Vai, tem o próximo? O alicerce, fazer o alicerce. Aí, você ali. E precisa saber aprumar, pôr no nível, saber preparar o barro e só assim, o Adorbão. É muito simples, não é tão difícil. Para ser sincero, eu gostei de trabalhar mais com isso. Por quê? Porque, além de ser um material natural, que a gente sabe os benefícios que tem, se torna barato e não é ruim de você trabalhar. É gostoso você trabalhar com esse material. O COBE é 60% areia e 40% argila, né? E no reboco, a gente também usa uma mistura assim. Só que no reboco, a fibra que a gente está usando é a fibra do cocô de cavalo. Agora, no COBE, a gente precisa de fibras maiores, como essas aqui. Né? Isso aqui, o recomendado é algum tipo de palha do cereal, de algum cereal. trigo, cebada, arroz. As palhas são o ferro da construção. As palhas vão fazer que a casa fique monolítica, uma peça só, né? É importante que a massa do COBE não seja uma massa muito úmida, porque eu vou fazer... eu quero subir 40 centímetros por dia, ou 30. Se eu fizer muito úmida, na hora que eu faço essa altura, ela vai cair, ela vai amolecer. Aqui a gente tem barba de palma e barro. Eu vou melar isso, nesse caso você esponja, e vou melar aqui. Aí pode vir e ir aplicando. E aí se quiser, vai fazendo um... vai que venha ficando a forma, né? Isso aqui é como trabalhar com barro, qualquer, a gente está modelando, né? Depois da vivência de Pernatura, mudou a forma de pensar. A vida hoje é vista de uma outra forma. É muito mais simples, mas muito mais prazerosa, né? A gente fica rico. É, porque de repente você descobre que você não precisa de muita coisa. e você tem as coisas que você precisa, né? De uma forma assim, bem mais tranquila, e que você vai ver que no fundo é o que todo mundo precisa. Quando eu comprei, era uma granja, mas uma granja que também já estava desativada. E da granja aí começou, foi lá quando eu tomei esses cursos, né? E a cabeça virou. E aí a gente começou a introduzir algumas coisas, né? Do que a gente estava aprendendo. Qualquer mudança que a gente faz, já sente muita diferença. Dois carrinhos aqui de barro, três de areia, meio carrinho de cinta, e vai ser... Vai usar a água, né? Com a palma, que é a da barba, e a da do esteve. Muito tempo a entender tudo o que a gente quer ouvir. Vamos lá. Utilizamos peneirar, para ele ficar só o pozinho, assim, ó. Só o pozinho, para dar um acabamento bonito, para não ficar aquelas... Mostrando muito, sabe? Mostrando o esterco. Para peneirar o esterco, utilizamos uma peneira mais grossa, para que tenha uma facilidade de... passar, né? Já tem dois dias que eles estão aqui fermentando. Mas hoje o dia vem de leve, enfim... O esterco é bom você trocando de três em três dias, para ele não pudrecer demais, sabe? Só para dar uma fermentada. Agora a barba da palma, você pode deixar mais, porque quanto mais deixa, ela solta mais barba, e a massa fica mais... bem consistente. Aqui também está a barba, a palma na água. Ela tem dois dias que está de molho, já soltou bastante barba, já bem liga. Mas quanto mais você deixa, ela vai soltando mais. Mais. Mais ainda, sabe? Aí só tem dois dias que está de molho. Dois dias ela de molho, ó. Já soltou uma bastante... Ela já soltou uma gosma boa. A gente pinta a parede antes do reboco. Para quê? A pintura da parede é para tirar a terra solta, ou o pó. Vendo? Se você pinta ela, ela já vai estar tinta. Olhem como você utiliza a colher e as desempoladeiras. Tem gente que utiliza ela já direto. Qual? Não tem problema, é normal. É só. Mas você pode estar utilizando duas ferramentas em uma só, que fica mais... firme. Eu escolhi, eu falei, pô, eu vou fazer permacultura, eu vou conhecer a permacultura para construir minha casa com uma proposta diferente. O que é o que eu quero da vida? Eu quero criar filhos de um jeito legal e em paz. Não quero ter que correr atrás para viver em paz. Eu quero viver em paz. E para isso escolher eu morar na roça, morar em uma cidade mais pacata. Com isso eu trouxe a minha permacultura como ferramenta para construir a casa da família. Só que a permacultura é uma mala muito grande de ferramentas, não é uma ferramenta, é um leque de ferramentas. E nesse leque de ferramentas a gente começou a pôr em prática no planejamento da casa e percebemos que para construir a casa a gente tinha que se envolver com muita coisa. Com o cara que entrega o barro, com o cara que produz a serragem, com o cara que cria cavalo para me fornecer o adubo. Quando eu vi, eu estava me envolvendo com a cidade que eu vivo. De um jeito muito íntimo, de indo na casa, de... E tá, isso. O que eu queria era construir de terra. E o fato de escolher construir com terra foi envolvendo meus vizinhos, foi envolvendo minha família. Minha filha com um ano e meio, dois anos, passou a estar vindo na obra direto, brincar com barro, mexer no adobão, e andar, por isso daqui tudo, e a presença dela, a presença da minha companheira na obra, e eu não precisava falar, não mexe nisso que é cimento, foi cada vez mais me deixando feliz com o que eu estava fazendo e curtindo a vida que a gente estava construindo. Os vizinhos, viravam para mim e diziam, não, você é louco, menina, isso é coisa de louco. Isso não funciona não, só hippie mesmo para fazer isso. Do meio do processo em diante, passaram a me trazer suco para poder ver a obra, aí vim a ver a obra, já traziam um suquinho de maracujá, olha, filho, o que eu trouxe para vocês? e no final as pedreiras, as mães dos pedreiros, os pedreiros que trabalham com a gente são bons pedreiros convencionais, e eu fui propondo cada técnica, seja no adobão, seja no reboco, eu ia propondo, e fazendo a técnica, e aí você topa? Pô, topa. Fica legal. As garrafas, as garrafas foi uma coisa que no início eles detestavam, falavam, não funciona, isso vai ficar horrível. Quando eles viram a primeira acabada, passaram a criar o desenho, eu tenho algumas paredes que eu ia embora, quando eu voltava, e o que você acha desse desenho? A gente consegue sentir esse carinho, esse amor, essa transformação que a gente foi tendo, pelo simples fato de escolher construir de terra, a gente consegue sentir hoje no conforto que nós temos em casa, seja na felicidade da minha filha, de estar brincando com os amigos e poder falar, vamos rebocar de terra, faz assim, assim, assado, e tem cinco anos de idade, quanto no dormir, no frescor, de se está muito quente lá fora, aqui dentro está fresquinho, se está muito frio lá fora, aqui dentro está quentinho, porque a terra nos dá essa respiração, então, a gente teve muita sorte em escolher construir com terra, porque eu escolhi construir com terra, firmou nosso propósito em viver em paz, em viver num caminho onde o ser feliz é o mais importante. A ideia é a gente sempre que está tentando procurar tintas, é dar uma caminhada ao redor e ver os lugares onde tem terra exposta, e nessa terra exposta, e depois fazer o teste com as mãos para ver se ela é útil, então aqui a gente já sabe que tem um potencial de terra. e se alguém quiser, poderia usar no reboco uma terra já com cor, para que a cor do reboco já fique facilita depois. Quando a gente precisa de cores diferentes, é legal encontrar uma formação que seja mais ou menos como essa, porque só nesse corte aqui a gente encontra várias cores, agora como que eu faço para identificar se uma cor vai ser boa ou vai ser ruim? Ele é arenoso, ele fica um pouquinho na mão, mas se eu bato, é capaz de ele sair tudo, é outra textura, ele tem bastante composição de argila, se eu aperto ele, ele fica com uma forma só, ele fica um pequeno bloco, e não sai com facilidade, e ele mancha mesmo, ele pode manchar mesmo, então isso aqui é melhor, certo? A gente tem que usar uma peneira fina, porque se tiver qualquer partícula grande demais, não vai dar certo, a gente peneira bem, peneirado, eles utilizam para cada 3 litros de terra, 3 litros e meio de terra, mistura numa lata de 18 litros de água, então ele vai botar mais ou menos uns 15 litros de água, para 3 litros de terra, e nisso bota 1 kg de cola, certo? Cola branca. Isso, se eu quero fazer uma tinta mais forte, eu posso colocar mais terra e menos água, sim? Eu estou dando as receitas, tem outra receita, que você utiliza para cada, para cada uma de terra, uma de grude, pega a tapioca, faz grude, a goma, faz o grude, e para cada litro de terra, bota 1 litro de grude, já feito grude, aí você passa, ele fica tipo na pasta, como na massa corrida, você passa uma, duas de mãos no máximo, fica pronto, desse jeito assim, misturando com água, vai precisar dar mais de mão, mas você pode usar o rolo, um pouco de terra, sem muitas partículas, a gente coloca, quando a gente usa a baba de palma, a gente pode usar menos, menos cola, e se a gente deixar ainda de molho, vários dias, pode usar ainda menos cola. Passou um, eu posso fazer isso, até quando eu vejo, a textura da tinta, como uma nata mesmo, para que ele fique como uma nata, assim, aí ele está no ponto, aí eu vou pegar, e vou passar no, na peneira fina, o ponto é, ele tem que ficar no, um fiozinho, olha, ele até, olha um pouquinho, quanto mais mexe, quanto mais fica ele, no movimento com a água, ele fica melhor. Se faz para cima e para baixo, fica para cima e para baixo, e se faz nada, assim, quando a tinta é grossa, ela pode servir para cobrir rachaduras, como essa aqui, por exemplo, a gente passa, e depois a rachadura some, quando a tinta está grossa, como essa aqui. O dia que começa para frente, aí somos todos os que estamos, não é só eu, depende dos que estão participando, dos que se inscreveram, dos que vêm como apoio, dos que vêm como bolsista, já depende de todo mundo. A gente tenta trabalhar com mão de obra local, saber as pessoas com as que estamos trabalhando, eles vão se capacitando, a gente vai se capacitando com eles também, porque a gente sabe fazer uma mistura, descobrir um ponto de reboco, descobrir uma tinta, mas eles sabem bem pegar uma colher, rebocar, entende, o melhor do que a gente mexer com ferramentas, muitas coisas, então a gente está sempre se trocando, e envolver a comunidade num evento desses é importante, porque a gente pode ganhar um salário por trazer isso, por trabalhar com isso, eu, os outros facilitadores, a pessoa que cozinha, mas também movimenta um pouco a cidade, compra um artesanato, as pessoas xerocam livros e a papelaria já ganha um trocado, que depois gasta no comércio da cidade mesmo, a gente precisa para o curso fazer adobinhos, ou conseguir cinza, ou conseguir merda de cavalo, tudo isso é uma pessoa ou outra que está envolvida, inclusive a prefeitura, apoiando com cheiros, apoiando com pastas, com canetas, cada um dá uma força, e o meu trabalho é articular para que todas as energias se confluam para que esse encontro seja o mais harmônico que puder. Na verdade é uma laje para uma dada, aí que é chamada febre de cimento. O traço dessa laje é o seguinte, o traço dela é dois por um, são dois de areia por um de cimento, uma massa bem forte, até que ela é recomendada fazer na sombra, porque ela é muito forte, se bater sol, acontece que ela vai trincar, e ela vai ficar aqui três dias na forma, durante esses três dias, a pessoa tem que molhar para ela secar bem lenta, tem que secar bem lenta para ela ficar curada. Então o ferro, que a gente vai usar de ferro aqui, é de um quarto, a gente vai usar só na lateral dela, dois ferrinhos que ela curta, um de um lado, outro do outro, e vai usar esse saco de cebola, esse saco de cebola a gente vai suger ele na nata de cimento, só no cimento, aqui a gente vai com uma camada de cimento, uma camadinha fina, de meio centímetro de cimento, a gente coloca essa lona aqui, que aqui tem uma forma por baixo, que é o modo dela, o fogo, agora essa lona, a gente coloca até para o cimento não gordar, a gente vai dar uma olhadinha e vai vir com uma camadinha, bem fina, de meio centímetro, quadril nesse modo, o tamanho aqui é 4 metros, é o máximo, o máximo, sempre na cabeceira usa armadeira aqui, o impostor, sempre vem com a massa de baixo para cima, é isso, vai querer tirar para tirar, vai? olha aí, então aqui nós fizemos a primeira camada, agora a gente vai usar o saco de cebola, o que a gente faz? a gente vai abrir ele, colocar a mesma largura da forma, aí a gente corta o saco, a mesma largura, agora isso aqui a gente vai sujar na nata de cimento, só no cimento vivo mesmo, vai ficar tipo um gesso, a mesma coisa, a mesma coisa, aqui basta só apertar a colher aqui, aí já vai pegar uma camada mais grossa mesmo, é, vai, Zé, pode pegar um palozinho, pode ir colocando assim, para ver se está mesmo, a borda aqui na cabeceira, a gente deixa um pouco mais grosso, e quando a gente for pegar ela, ela fica mais resistente, e sempre quando um vai encaixar emendado na outra, sempre é importante ficar mais, mais grossa aqui, sempre as cabeceiras, quando ela começa a secar, com três dias, aqui ela já começa a despregar todo, fica solto, aí a gente vai virar ela, que a gente põe a mão, assim, que isso não ela solta de vez, e aí agora é só puxar fono, fono vai ficar solto. Tem uma onda que eu prezo muito, que é a história do conhecimento ser livre, né, ou seja, por mais que isso aqui, né, tenha um valor monetário, a gente não consegue mensurar ele pelo valor monetário, né, você, é, aprender a construir sua própria casa, o aprendizado é tão grande, que se a gente for mensurar em valor monetário, acho que ninguém viria. Essa lei da atração, duas pessoas de Maceió vieram se conhecer aqui, duas da França vieram se conhecer aqui, né, tiveram que vir até aqui, né, pra se conhecer, então é uma inspiração muito massa, é sinal de que as coisas foram feitas bem, bem feitas, né, e eu fico com a sensação de quero mais, e quando a gente sai com essa sensação é porque a história foi boa mesmo, gratidão pra todo mundo. Muito aprendizado pra vida mesmo, de conhecimento, e de alimentação, de espiritualidade, e foi importantíssimo, foi um passo importantíssimo daqui pra frente, do que eu já tava querendo, agora que a gente embarca mesmo nesse caminho aí. Aprendi muitas coisas para mim trabalhar depois, mas, é mais que isso, é uma experiência também humana, de compartilho, para compartilhar muitas coisas, e, não vou esquecer isso, e agora estou um pouco triste, e queria dizer obrigado a todo mundo, a nossos professores, e a todo mundo. Eu nunca aprendi tanto em uma semana, assim, na minha vida, estou até um pouco emocionada, assim, experiência espiritual, eu não sabia o que esperar muito do curso, mas, logo no começo, eu já conheci pessoas muito interessantes, e aí foi, é, superando cada vez mais as expectativas de aprendizado, de convívio, é, e, muito legal, assim, poder compartilhar tudo isso, assim, obrigada por tudo aí, vocês, todos. Quando eu vi a programação, eu disse, não, vou para melhorar o que eu tenho na minha casa, só que, o negócio foi tão bom, que eu acho que eu vou poder ensinar para mais alguém, gostei muito, me realizei. Minha primeira, primeira semana em Brasil, em América do Sul, na primeira semana, é, 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 um, muito prazer, é, um prazer, estar, aqui, com, com o grupo, é, muito bom, muito bom, é, interessante, porque, minha, em meu estado, em França, é, está, uma, região, um estado sinistra, monocultura, não biodiversidade, industrial, e posso fazer para o futuro, posso, é, aqui, é, muito interessante para o futuro, só, muito obrigado por a hospitalidade, muito obrigado. Levando ele na textura de um iogurte, só que o material que eu estou usando não é leite, é argila, argila e água, a ferramenta que, tem espinho, cuidado, que eu adotei foi, uma peça da batedeira da minha esposa, e uma furadeira, e a gente põe aqui, ó, as madeiras de jurema, com a furadeira eu fiz uns furos, encaixei as madeiras, e de alguma forma a gente vai tirá-la de novo e, e encher ela de palha e enrolar de novo. Você espalha ela, calma, calma, não é de bolo, não é de bolo, é de, isso, esquece, pronto. Mas como é que você aprendeu isso? Eu vi lá no filme, agora está meio computada. Aperta, enfia, isso, vai entrando na luva, vai rodando, cuidado com o pulso na borda da, aí, pronto, melamos ela, aqui também, essas coisas estão querendo fugir daqui, agora a gente vai fazer o seguinte, mela bem ela, afunda ela, afunda ela, abraça ela até lá na ponta e afunda. Relógio? Relógio! Fim fazer as coisas aqui. Esqueci. Tá, mas está tudo certo, vai abaixa, abaixa a madeira, aí. Não é bolo, não é mãe? Já, já. É. Olha a ponta lá para as palhas não ir embora. Espera aí, viu? Ficou uma pontinha aqui, tudo bem. Olha. Espera aí, é naquela parte que tem a sua casa na parede. Na parede. Essa técnica aguenta no quarto, né? Não, você vai cobrir isso aqui, não vai não? Antes de chegar no quarto. Ela não é técnica para chuva. Espera aí, solta. Não é técnica para chuva? Não é técnica para chuva. Espera aí, manda. Se você quer ter uma parede quente dentro da casa, faz uma parede desse jeito. E ela vai te dar, ela vai te dar conforto térmico. Ela esquenta, ela esquenta ou esfria? Ela vai te dar... Põe aí. Esquentada, excesso. Aqui, olha. Coloca. Um, dois, três. Pode soltar. Eu queria aproveitar as férias para agregar algum valor. E de vez em quando eu faço isso. Às vezes, muito pessoal. Já peguei umas férias, fui para São Paulo fazer um curso de mística franciscana. E eu sempre ia só. e dessa vez eu aproveitei que era na Chapada e propus. Graças a Deus, a esposa aceitou e a Mayra aceitou no final. Já na saída. porque eu queria partilhar isso com eles. Porque eu digo sempre que o sertão de Alagoas ele não é seco só por falta de chuva. Muitas vezes ele é seco por falta de ideias inovadoras. Muitas vezes ele é seco por falta de afeto. Ele é seco por falta de conhecimento. e a gente eu estou lá querendo quebrar isso. Eu achei adorei porque eles vieram e eu sabia que ela ia gostar. Porque a Chapada tem muita coisa atrativa muita coisa boa. Quantos uriéis da vida tem no Brasil que não tem teto. Ele está tendo uma oportunidade de ter. E nós temos uma participação na construção desse sonho dele. Que todo mundo nasce com esse sonho de ter uma casa. a casa de vocês está marcada com um pedacinho de cada um aqui. Do mesmo jeito que a gente vai levar a casa de vocês a casa transformada em conhecimento a casa transformada em seja lá como a gente digeriu esses momentos aqui. Cada um digeriu de uma maneira diferente. É participar da construção dela ter um pouco de lição de aprendizado mas sobretudo de crescimento. Eu acho que a bioconstrução ela oportuniza isso a gente crescer pessoalmente. E eu agradeço muito a vocês e agradeço mais ainda essa mística que nos trouxe. Quero pedir um pouco de desculpa por eu estar dentro desse trabalho dessa vivência desse compartilhamento aqui de energias emoções tendo que segurar uma câmera. Poucos os momentos em que dentro do meu trabalho de estar atrás da câmera eu pude sentir a minha câmera como um elemento de composição aqui porque eu ainda não sei na verdade para que vai servir esse material a quem vai chegar em que vai contribuir com essa lei de atração para a gente reencontrar com novos amigos que estão por aí. Está guardado dentro de cada um acredito um pouquinho da gente e eu mesmo estou decidido a começar eu já comecei na verdade a construir esse lar para os meus filhos para que eles possam crescer respeitando mais o meio em que ele vive e valorizando encontrando a mais profunda verdade dentro do que é viver. A gente facilita para que as pessoas se encontrem e aí isso dá isso que fala nessa sincronicidade de se encontrar em pessoas de longe no mesmo lugar e na minha missão é fazer que o que eu vou aprendendo seja o que eu aprendo e faz sentido para mim seja passado por isso que estou fora do lugar que nasci por isso que eu sinto que vou continuar andando e acho que a minha missão é colocar isso nas missões das pessoas para que cada um possa se realizar acredito que o mundo pode ser feito de pessoas felizes e desejo isso para todo mundo agradecer aos mestres aí ao Zé ao Regi quando vocês falam professor eu acho que eu me deixo chamar professor se você também se deixa chamar professor porque eu acredito numa educação onde todos estamos aprendendo sempre então eu estou aprendendo com vocês aqui se eu posso ensinar algo eu estou tentando ensinar compartilhar esses dias com vocês faz com que a gente reveja o que aprendeu aprenda outras coisas e consiga se ver em outras pessoas então o que a gente tem para mostrar é isso uma vida simples feliz e agindo como reis na terra assim sendo na simplicidade da família do lugar que mora fazendo o que gosta ganhando bem vivendo e não sobrevivendo em todos os momentos em que a gente mostrou casas mostrou coisas feitas a intenção é inspirar falo simples simples ao sentimento falo simples simples ao sentimento sem sentido posto correndo com asas de vento sem sentido oposto correndo com asas de vento tudo é simples se controlar os pensamentos tudo é simples cantarola o pensamento perceber o fogo aquecer o vento perceber o fogo aquecer o vento vida simples vida simples ao lado de uma cachoeira vida simples ao lado de uma cachoeira planta cuida colher coração de uma sierra planta cuida colher coração de uma sierra tudo é simples voando como asas o vento viva o simples voando como asas o vento fluindo presente chega o mundo adentro fluindo presente chega o mundo adentro viva aquecer o vento viva aquecer o vento